Olá meu querido irmão, querida irmã, estamos reunidos em mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente, neste mês de junho. Estamos iniciando o mês de junho, que é o mês dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Nós vamos celebrar neste mês o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Nessas festas também, durante o mês de junho, recordamos o precioso Corpo e Sangue de Jesus na festa de Corpus Christi. Vivamos este mês confiando, pedindo graças e bênçãos de Deus, sob a proteção de Nossa Senhora. E por isso, digamos também hoje, Maria, passa na frente. O Papa Francisco ensina que Maria vela por todos e cada um de nós, como mãe e com uma grande ternura, misericórdia e amor. Um cristão sem Maria está órfão. Também um cristão sem a igreja é um órfão. Um cristão precisa destas duas mulheres, duas mulheres mães, duas mulheres virgens, a igreja e a Mãe de Deus. Estamos começando a nossa Novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, nono dia da nossa novena perpétua, pediremos Maria, passa na frente da minha vida. Hoje temos a alegria de pedir a intercessão poderosa de Nossa Senhora pela nossa vida. A vida é dom precioso. Deus concedeu a vida aos nossos cuidados e, de fato, sozinhos teremos dificuldade de bem conduzir os nossos dias. Por isso estamos aqui pedindo, Maria, passa na frente da minha vida, para que eu viva plenamente tudo aquilo que o Senhor espera de mim. E também neste dia, rezemos ao Divino Espírito Santo, pedindo sabedoria, graça, discernimento, para bem conduzir a nossa vida. E por isso, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos que Nossa Senhora passe na frente da nossa vida. Maria, passa na frente da minha vida. Maria, passa na frente dos meus anseios e dos meus receios. Maria, passa na frente das minhas intenções e necessidades. Maria, passa na frente dos meus pensamentos e das minhas vontades. Maria, passa na frente das minhas lembranças e da minha memória. Maria, passa na frente das minhas atitudes e das minhas posturas. Maria, passa na frente das minhas noites e dos meus dias. Maria, passa na frente de tudo o que é importante para mim. Maria, passa na frente das minhas atitudes e das minhas palavras. Maria, passa na frente do que sinto, de como estou e do que preciso. Maria, passa na frente de tudo o que ainda me resta a fazer e ser. Maria, passa na frente da minha luta contra o pecado. Maria, passa na frente da minha vocação à santidade. Peça a Nossa Senhora também hoje, pela sua intenção particular, a sua necessidade deste dia sobre sua vida. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe, vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, Disse o Senhor ao meu Senhor, Senta-te à minha direita, Até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chamou o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser teu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez. E que bom que a palavra nos orienta. Jesus precisa de novo provar que ele é este Filho de Deus, o próprio Deus no meio do mundo. E nós hoje, quando ouvimos este Evangelho, Muitas vezes, há um pensamento assim, É óbvio que ele é o Filho de Deus. Mas este ensinamento de Jesus serve para mim e para você também, No sentido de que se ele é para nós verdadeiramente o Filho de Deus, Por que ainda não o seguimos plenamente? Por que a palavra de Jesus ainda não está tão viva em nós? Por que esta palavra de Jesus ainda não é uma verdade absoluta para nós? E aí talvez você diga, não, mas é para mim. Ainda hoje eu preciso dizer, não é? Se temos caído, fraquejado, vivido escolhas confusas, É porque esta palavra e ainda a presença de Jesus não é tão absolutamente verdadeira para nós. Se ainda nos damos chance justamente de escolher outras coisas, Outros senhores, outra palavra que nos conduz, Falsos pastores, como em outro momento Jesus irá dizer, É porque ele não é ainda por nós tão verdadeiramente acolhido. E é por isso que a Divina Misericórdia nos encontra. Neste dia também nos voltemos ao coração de Deus, ao coração de Jesus, Sob a proteção de Nossa Senhora, a intercessão de Maria Santíssima, E peçamos a nossa conversão, Se ainda não temos acreditado plenamente, fielmente no Senhor. Assim como Jesus se apresenta nesse Evangelho, aqueles que o questionam, Também nós nos questionemos, tenho acreditado verdadeiramente em Deus, É a palavra do Senhor que orienta os meus pensamentos, os meus sentimentos, Para orientar e conduzir a minha palavra, a palavra que sai da minha boca. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, sobre todos nós, Para que nós nos voltemos sempre e ainda mais a Deus, E por isso, peçamos, Maria, passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho, segundo Lucas, Onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação, a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida, com aquele que será conhecido como João Batista, A criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa então o Magnificat como resposta. E nós agora vamos também entoar como Maria, este cântico de louvor a Deus, Agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena, Maria passa na frente. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações onde chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como estava prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero rezar também esta Ave Maria por você. Pela sua intenção, sua vida. Por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria Passando na Frente Sou muito devota da Nossa Senhora, né? E eu comecei a assistir a novela Maria Passando na Frente, né? E eu estive no Japão também, e há uns 17, 18 anos, minha mãe adoeceu e voltei, né? Aí ficou meu irmão, meu irmão caçula. Em 2019, ele foi internado para fazer uma cirurgia na cabeça, para retirar o coágulo do sangue, né? Fez três vezes a cirurgia, entende? Então, e aí na terceira, conseguiram tirar todo o coágulo, né? Pedir para a Nossa Senhora passar na Frente do meu irmão, que estava ruim, né? E foi bem na época da pandemia, né? Aí que eu me agarrei mais, rogava para a Nossa Senhora, né? Maria Passando na Frente, para que eu curasse ele, né? Aí depois de uns... Três anos, ficou três anos internado, deu depressão nele, né? Nossa, eu intensificava mais a minha oração para Maria Passar na Frente. E eu pensei que ele não ia voltar mais. Mas graças a Deus, um dia, pedia tanto para Maria Passar na Frente, que passasse na Frente. Um dia, minha cunhada ligou que ele tinha recebido alta, justo na Semana Santa de 2022, né? Falei, nossa, foi na época em que Jesus foi ressuscitado. Falei, nossa, ele foi também ressuscitado. Para mim, olha, é uma graça alcançada, viu? Quer dizer, eu alcancei muitas graças. Essa é a que mais me tocou, essa do meu irmão, né? Eu agradeço a Maria Passar na Frente pela graça alcançada. A Deus primeiro, depois Maria Passar na Frente. Falo da Raiz de Vida para todo o pessoal, dos textos, das novenas, né? Toca meu coração e eu choro, sabe? E agradeço todas as graças. Muitas graças já recebidas da Raiz de Vida. Muita graça. Que alegria receber o seu testemunho, a sua partilha, saber como tem sido a novena Maria Passar na Frente para você. Por isso, se você ainda não enviou o seu testemunho, escreva para nós, mande o seu vídeo, deixa que eu possa saber como está sendo a novena na sua vida. Escreva para nós. Ligue agora 11 4200 8080 ou também o nosso WhatsApp exclusivo da novena Maria Passar na Frente. E mandando o seu vídeo, ligando para nós, partilhando o seu testemunho no 11 9300 9207. Escreva para mim, eu vou ficar muito feliz em receber o seu testemunho. Nós recebemos milhares de mensagens, cartas e e-mails todos os dias aqui. Isso é motivo de muita alegria para nós. E muitas delas são testemunhos de pessoas que escrevem para nós, que estiveram ou estão vivendo situações de lutas, batalhas, estiveram internadas em hospitais. E a Rede Vida foi essa companhia, a nossa programação tem sido essa companhia, esse elemento de força, de fé nas suas vidas, nas suas vitórias alcançadas. Por isso, cada televisão ligada aqui na Rede Vida, ela pode levar a muitos outros corações a preciosidade do amor de Deus. Por isso, essas pessoas que estão rezando nesse momento com a gente, estão aqui celebrando as missas, acompanhando os nossos programas todos os dias. E por isso, nesse momento eu sei que muitas pessoas, inclusive, estão nos assistindo de hospitais até mesmo, das situações difíceis dos seus lares. E elas contam com a nossa prece, com a nossa oração. Essa é a importância da Rede Vida para todos nós. Por isso, eu quero te fazer um apelo, um pedido. Se você puder, faça parte dessa nossa grande família, do grupo dos Filhos de Maria, que todos os dias estamos aqui unidos na oração, mas nos tornamos também benfeitores dessa grande obra para manter a nossa novena Maria passa na frente no ar. Por isso, se você ainda não é benfeitor e puder nos ajudar, ligue agora mesmo para o 11-4200-8080 ou acesse o nosso site para saber outras formas de fazer a sua doação. www.juntos.redevida.com.br Para conhecer e nos ajudar, eu espero e conto com você. Benção do Santíssimo Gratidão a você que tem escrito para mim, gratidão a você que tem se tornado benfeitor da novena. É sempre uma alegria, um dom precioso receber os testemunhos, pedidos de oração. E também saber que eu posso contar com cada um dos benfeitores que nos ajudam a manter a nossa novena todos os dias aqui no ar. Por isso, se você ainda não é benfeitor dessa novena também e puder nos ajudar, se você puder nos ajudar, faça isso, entre em contato conosco e também mande o seu testemunho, seu pedido de oração para nós, assim como fizeram alguns irmãos, assim como todos os dias pelo nosso Instagram, arroba novena maria passa na frente, ou ainda no site juntos.redevida.com.br No nosso WhatsApp também, você pode entrar em contato conosco. E eu agradeço a Severina Maria Silva de Paiva de Olinda, Pernambuco, a Silvia Navarro Agostinho Martins de João Molevade, Minas Gerais, e a Nilza José das Graças de Brumadinho, Minas Gerais. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia. Agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde-a, leve-a também aos enfermos e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós, sobre este nosso dia da novena. Maria que vai passando à frente, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção, creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante e que desça sobre você, o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dezena do Terço de Maria Passa na Frente Olá, meus irmãos e irmãs, eu quero rezar com você e por você mais uma dezena do nosso Terço Maria Passa na Frente pedindo que Nossa Senhora interceda pela nossa vida. A vida é dom precioso de Deus, pertence ao Senhor, mas está aos nossos cuidados confiada. Por isso nós temos que cuidar bem dos nossos dias, viver bem este dom de Deus que está confiado a nós. Por isso rezamos esta dezena do nosso Terço, pedindo que Nossa Senhora passe na frente da nossa vida e diga comigo, reze comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós pedimos, Maria, passa na frente da minha vida, Maria, passa na frente do casamento, Maria, passa na frente dos que sofrem com relacionamentos abusivos, Maria, passa na frente para que acabem as brigas nas famílias, Maria, passa na frente dos que têm baixa autoestima, Maria, passa na frente de todos aqueles que vivem em situações de ruas, que moram nas ruas, Maria, passa na frente para que eu tenha um coração que seja agradecido, Maria, passa na frente dos profissionais da educação, Maria, passa na frente da minha realização pessoal, Maria, passa na frente de todos os nossos governantes, intercede, mãe, pela nossa vida, intercede, passa na frente de todas as nossas causas e necessidades particulares, aquilo que estamos passando em nossa vida, aquilo que estes teus filhos e filhas oferecem ao teu coração de mãe, e que o Deus Todo-Poderoso olhe para você, proteja a tua vida, te faça feliz, te faça consciente deste dom precioso que é a tua vida, e Ele lance sobre você a graça do Espírito Santo, para que você permaneça fiel e viva bem os teus dias, e Ele te abençoe e te guarde, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! Terminamos mais o encontro da nossa novena Maria Passa na frente, uma alegria ter estado com você em mais este dia, e já coloca na sua agenda, estaremos aqui amanhã, porque todos os dias nós temos a novena Maria Passa na frente, de segunda a sexta, às duas da manhã e às oito da manhã. Aos sábados, o nosso horário é às onze horas da manhã, e aos domingos temos um novo horário, às três e quinze da manhã. Se você não puder rezar nesse horário, você pode entrar no nosso YouTube, no Facebook, e consegue rezar também os domingos, da novena Maria Passa na frente. Envie também a sua intenção, o seu pedido de oração, se torne bem feitor, ligando para nós através do 11 4200 8080, ou o nosso WhatsApp, 11 9300 9207, ou ainda no nosso site, juntos.redevida.com.br. Eu espero por você! Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores, seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.